Vamos sim. Então, Petro 4, pessoal, apresenta uma realização, tá? Ela já chegou ali no topo do canal de alta, né? Então, fiz um teste e não conseguiu passar. Ela, nessa semana, na semana passada, ela tentou voltar ali na região de resistência, também não conseguiu passar. Então, ao que tudo indica, ela vai continuar realizando uma parte dessa onda e, provavelmente, pode chegar ali na região do suporte até os 25,63. Fazendo um teste nesse nível, né? Que vai ser a intersecção aqui entre o segundo suporte e a linha de tendência de alta, eu acredito numa possível reversão. Então, eu esperaria ela realizar até nesse nível para fazer uma compra e, aí, depois, ela pode continuar ali subindo, tá? Cumular um pouco do canal de alta e de longo prazo, que é esse aqui que eu estou mostrando na tela.